Está se preparando para o Banco do Brasil e sofrendo com matemática? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu chego com a parte 8 de como aprender matemática para o Banco do Brasil, uma série de vídeos onde nós estamos te dando passo a passo para você aprender e detonar na prova. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir. E agora vamos lá. E basta também o material da aula para você acompanhar. Pessoal, sempre na hora de resolver qualquer questão no método MPP nós começamos usando o método dos 50. Mas Renato, o que é o método dos 50? É um método muito poderoso onde só de ler o problema você já resolve 50% dele. Isso mesmo. Você lê o problema e já resolve 50% dele. E aí os outros 50%, Renato, como é que eu boto? Aí você continua com o método MPP na técnica 2080 para modelar ali e resolver. Então vamos lá. Uma moeda não tendenciosa é lançada até que sejam obtidos dois resultados consecutivos iguais. Qual a probabilidade de a moeda ser lançada exatamente três vezes? Opa! O problema é de que? Probabilidade. E probabilidade, o que eu preciso saber? Eu preciso saber que probabilidade, galera, é igual ao que eu quero sobre o total. Probabilidade. Probabilidade é igual ao que eu quero, é uma razão que fica o que eu quero sobre o total, sempre. Tá legal? Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Só que essa questão, o que a gente tem que ter na mente nessa questão? Para essa questão, eu estou lançando moeda. Quando eu lanço moeda, o resultado ou é cara ou é coroa. Ou é cara ou é coroa. Tá bom? Então eu vou lançar até ter dois resultados consecutivos iguais. Só que ele quer a probabilidade de ter dois resultados iguais lançando exatamente três vezes. Então eu tenho duas situações. Eu tenho que achar a probabilidade de ser. A primeira ser cara. Opa! Calma aí. Tem duas situações. A primeira ser cara. E a segunda ser coroa. E a terceira ser coroa. Por que isso, Renato? Porque pensa comigo. Eu tenho que lançar três vezes. Se saírem dois consecutivos iguais, para a brincadeira. Correto? Então a primeira é diferente e as outras duas são iguais, consecutivas. Aí pode ser cara e coroa e coroa. Ou pode ser o contrário. Como assim o contrário? Pode ser a primeira sendo coroa e as outras duas consecutivas cara. Porque elas têm que ser iguais. Cara e cara. Beleza? Eu tenho que achar essa probabilidade. Beleza? Zero trauma. Tem que ter dois resultados consecutivos. Eu estou lançando três vezes. Se eu estou lançando três vezes, os dois resultados consecutivos têm que ser os dois últimos. Porque se eles forem os dois primeiros, acaba. Então, para ter três, tem que ser os dois últimos. Então, pode ser a primeira cara, logo as outras duas coroa. Ou então, a primeira coroa e as outras duas caras. Tá bom? Aí vamos lá. Sai cara numa... Eu lanço uma moeda. Agora, a chance de sair cara é metade. Então, aqui vai ser metade vezes. Ué, por que vezes? Deixa anotado. Probabilidade, sempre que aparece o E, você multiplica, meu anjo. Tá bom? E sempre que aparece o O, você soma, meu anjo. Tá bom? Meio vezes meio vezes meio. Mais. Sai coroa, galera. É meia. É tudo igual. Porque é caro a coroa, né? Meio vezes meio vezes meio. Olha que lindo. Tudo lindo, né? Agora, vamos lá. Vem comigo. Meio vezes meio vezes meio dá um oitavo aqui. Mais um oitavo ali. Tudo bem? E aí, somar a fração. Como os denominadores são iguais, o que eu faço? Eu vou repetir o denominador e vou somar. Um mais um dá dois. Devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Sempre. Vou dividir geral por dois. Dois dividido por dois dá um. Oito por dois dá quatro. Acabou. Qual é a minha probabilidade? Um quarto. Marco o V da vitória na letra B. Zero trauma. Show? Muito bacana essa questão. E fica ligado, porque essa ideia cai direto. Essa ideia de você ter consecutivos, iguais. Essa ideia toda. Tá bom? Então, fica muito ligado. Show? Fica muito ligado aí pra não quebrar. Pra não errar. Show? Zero trauma. Bora lá pra próxima. Próxima questão. Bora. O sistema computacional... Começamos aí com o pé direito, né? Por probabilidade. Ou não. Ou sim, né? O sistema computacional listou todas as senhas distintas que podem ser formadas por três letras, todas maiúsculas, sendo duas delas vogais e uma consoante. Beleza? Cara, quer formar senha, tu já sabe que é problema de contagem. Tá legal? Não vai ser combinação. Ah, é arranjo? Pode ser, mas a gente aqui não usa arranjo não, tá? O sistema considerou cinco vogais e 21 consoantes disponíveis para a formação da senha. Foi permitida a repetição de vogais. Ué, é de consoante. Só tem uma, não tem como repetir, né? São exemplos de senhas, tá ali. Quantas senhas foram listadas? Galera, vamos lá. É natural que você pense assim, ó. São três letras, são duas vogais, aí você vai ter vogal, vogal e consoante, correto? E aí você vem resolver, todo bonitão. Ó, pra escolher, pode repetir, não tem a restrição essa. Tem que ter duas vogais e uma consoante. Não tem nenhuma restrição que são diferentes, porque pode repetir. Então, quantas chances eu tenho pra escolher uma vogal? Cinco. Pra escolher outra vogal, eu tenho cinco. Pra escolher uma consoante, eu tenho vinte e uma. Tudo bem? Cinco, cinco, vinte e um. Tudo bem, até aí? Agora eu vou fazer o quê? Vou multiplicar. Vamos lá. Cinco vezes cinco é vinte e cinco. Vezes vinte e um. Isso dá quinhentos e vinte e cinco. E eis que chega aquele momento que você entra em desespero. Pô, Renato, não tem a resposta. Agradece a Deus. Por quê? Ele não definiu, são três letras, mas ele não definiu quem é a primeira, quem é a segunda, nem quem é a terceira. Você está considerando que é vogal, vogal, consoante. Ou seja, que a consoante é a terceira. Mas a consoante pode ser a segunda ou a primeira. Então, como não definiu a ordem, eu tenho que multiplicar isso daqui por três. Porque a consoante pode ser a primeira, a segunda ou a terceira. Na real, você multiplica por permutação com repetição. Lá no nosso curso tem o passo a passo disso. Mas aqui, vamos nessa. Consoante, consoante, consoante. Beleza? 525 vezes 3, galera, essa conta vai dar 1.575. E agora tem, tem que ter, porque essa é a resposta. 1.575, marco o V da vitória na letra D. Zero trauma, né? Muito legal. Show de bola? Maravilha. Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Show? Bora para a próxima. Muito bom, né? Bora lá, próxima. Um jogador de futebol profissional treina a cobrança de pênaltis após o treino coletivo, visando alcançar uma meta de 96% de aproveitamento. Ele cobrou 20 penalidades com aproveitamento de 95%. Quantos pênaltis deve cobrar ainda, no mínimo, para que atinja exatamente a meta desejada? Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Primeira coisa. Vamos lá. Você tem o que ele já fez e o que precisa. Então, vou botar aqui, ó. O que ele já fez? O que ele já fez, galera? O que ele já fez foi, num total de 20, ele teve um aproveitamento de 95%. Vamos achar quantos ele teve, o aproveitamento. Opa, aproveitamento. Aproveitamento. O aproveitamento dele foi de 95%, ou seja, eu tenho que achar 95% de 20. 95% de 20 dá 19. Multiplica e volta duas casas. 95 vezes 20 dá 1.900. Voltando duas casas a 19. Então, o aproveitamento dele é de 19. Agora, eu tenho que achar o que ele vai fazer. A meta, né? O que ele já fez e Quanto ele vai ter que cobrar a mais, né? Pra bater a meta. Vou botar aqui a meta. Eu quero saber quantos pênaltis ele vai ter que cobrar a mais. Pra quê, galera? Pra ele bater a meta. Daí, ele vai ter que cobrar a mais. Eu vou botar aqui. Que ele vai ter que cobrar a mais. X pênaltis. X pênaltis. Cobrar a mais X. Beleza? Pra chegar na meta. Pra chegar na meta, ele vai ter que cobrar uns pênaltis a mais, correto? Então, vai ser X. Vai, meu filho? Ele vai ter que cobrar a mais, vai ser X. Tá? Ele vai ter que cobrar a mais, vai ser X. O novo total, galera, vai ser... 20 mais X. Por quê? Ele já cobrou 20. Ele vai cobrar mais X pra chegar na meta. E o percentual dele agora vai ser de 96%. O aproveitamento dele... O aproveitamento dele... Vai ser 19, que ele já acertou. Mais X que ele vai fazer. Correto? E aí, eu monto uma regra de 3, como... O total é 20 mais X, que vai estar para 100%. Aí, já vai dar o número mínimo, tá? E o aproveitamento dele vai ser 19, mais o X que ele vai acertar, que vai dar... Agora, vai ter que dar 96%, porque é o que ele busca do aproveitamento da meta dele. Então, vamos lá. Multiplica cruzado, por favor. Aí, vai ficar... 100... Muito cuidado, você tem que multiplicar os dois. 100 vezes 19 é 1.900. Mais 100X. Igual... 96 vezes 20. Isso daí vai dar 1.920, tá? Igual a 1.920, mais 96X. Aí, o que tem X de um lado e o que não tem do outro. Aí, vai ficar 100X... Menos 96X... Igual a 1.920, menos 1.900, beleza? Isso daí vai dar 4X igual a 20. 4, tá multiplicando, vai pra lá e dividindo. 20 dividido por 4, isso daí vai dar 5. Show? Então, qual o número mínimo que ele vai ter que fazer? 5. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco V da Vitória, beleza? É... Segura o tchan, meu irmão, que aqui é de verdade. Vai ter que ver quanto ele vai cobrar a mais pra chegar na meta dele. Show? Então, entra no nosso canal do Telegram, que vai ter a solução... Todas essas soluções aqui, lá. O link do canal do Telegram tá aqui na descrição. Tá bom? Bora quebrar tudo, ó. Bora pra próxima. Questão legal essa aqui, ó. Três melancias de massas diferentes foram pesadas duas a duas. Em uma balança que mostrou medidas de 13, 17 e 20 quilos. A medida em quilos, que essa balança mostrará, se as três melancias forem pesadas juntas, será... Aí você... Meu Deus! Cara, eu vou botar aqui que eu tenho três melancias, A, B e C. Tá? Se eu somar dois a duas a duas, eu vou pegar aqui que A mais B é 13. Somar dois a dois é isso. Você tem as melancias A, A, B e C. Aí você vai somar o A com B. A mais B é 13. Você vai somar o A com B, o A com C. A mais C é 17. Você vai somar o B com C. B mais C é 20. Por que eu não estou me preocupando quem é a maior e quem é a menor? Porque ele quer, na real, a soma das três. Então, ele não quer uma específica. Então, eu não preciso me preocupar. Ele quer saber se as três forem somadas juntas. Ele quer A mais B mais C. Aí você... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Filho, ó. Aí entra o método, né? Tem um mega bizu aqui. Qual é o bizu? Soma todo mundo. Sempre que você tiver três elementos, A, B, C, e soma dois a dois deles, você soma todas eles. Soma todas as equações. Vai somar A mais A, 2A, mais B mais B, 2B, mais C mais C, 2C. Igual a essa soma aqui que vai dar 60, né? 60 não, 50. Perdão, aqui vai dar 20, 30, 50. 50 KG é a soma disso daí. Agora, ele quer A mais B mais C, cara. É só eu dividir geral aqui por 2 que eu vou ter A mais B mais C. Acabou. Olha que lindo. 2A dividido por A dá A, 2B por B dá B, 2C por C, por 2 dá 2A dividido por 2 dá A, 2B dividido por 2 dá B, 2C dividido por 2 dá C e 20 por 2 dá 25. Acabou. Fez a questão em uma linha. Meu Deus! É sempre assim, Renato? Só toda vez que seguir isso. Qual é o gabarito letra A, marco V da vitória? Pegou a visão? Você pode fazer isso sempre. Você tem 3 elementos, A, B e C. E você tem a soma deles 2 a 2. O que que tu faz? Tu soma todos eles e divide por 2. E vai cair ali, cara. Já cai na soma dos 3. Acabou. Não precisa se estressar. Zero trauma. Sem sofrimento. Valeu, maravilha. Se você seguir exatamente o que eu estou te mostrando, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com a Aline. Deixo o meu agradecimento aos professores do melhor método que já conheci. Passei no concurso da EBSER, consegui responder com facilidade todas as questões de RLM com êxito. Aline Ramos de Oliveira. Aline, muito obrigado. E o método MPP é o melhor método para a Aline e pode ser para você também. Agora, se você quer ganhar tempo, passo a passo, ter o nosso suporte, se tiver alguma dúvida e enviar, aí você precisa vir aqui para o nosso curso do Banco do Brasil. Tem toda a teoria de matemática mais 4 bônus. Faz uma coisa. Aqui embaixo tem o link. Clica, assiste uma aula do próprio curso e vem ver todos os casos de sucesso e todos os bônus que nós preparamos para vocês. Eu tenho certeza que nós vamos nos ver lá do outro lado. nas aulas do nosso curso para a transformação acontecer. Show de bola? E agora, minhas redes sociais estão aqui. As do Marcão também. As do Marcão é só procurar Marcão MPP. E a do Matemática para Passar, segue, porque toda quarta, oito e dois, tem live. E agora, galera, vem comigo. Agora, uma mensagem para vocês. Os sonhos e as dores são os salvadores do mundo. Galera, eu acredito muito nisso. Os sonhadores são os salvadores do mundo. Porque você sonha sempre com algo. Mas, além de sonhar, você tem que partir para concretizar. Então, vamos embora. O concurso não saiu ainda. Continue se preparando. Pode ver que a gente não para. Não parou em nenhum momento. E não vamos parar. Porque o seu sonho é o nosso sonho. Então, vamos embora rumo à aprovação. Valeu? Galera, muito obrigado a todos. Um forte abraço. Amanhã tem mais aula. E eu te vejo nas aulas do Banco do Brasil. Um abraço. Até a próxima. E aí Obrigado.